A festa é do vaqueiro, abençoada por Deus e Nossa Senhora da Conceição, há 51 anos, nunca tivemos nada, graças a Deus, nenhum desastre maior. No ano passado, o presidente e o secretário, e vocês que estão aí do outro lado, tinha muito carro, inclusive carro grande, onde oferece um certo risco também aos cavalos, às pessoas, né? Então, assim, a gente quer pedir encarecidamente a compreensão das pessoas, a compreensão de quem vem brincar, faça como o presidente já orientou, fique do outro lado, lá da Lagoa Salgada, ali em frente do Poço do Sertão, antigo Matadouro. Vamos evitar, para que ninguém seja, precise ter usado a força em ninguém, né? Ser democraticamente uma festa grandiosa como é. E, por favor, deem espaço ao cavalo, porque lembrando mais uma vez, a festa não é do Parque de Indus Santos, não é da Prefeitura, não é de absolutamente ninguém, a não ser do povo e do vaqueiro, né?